Eu Tanto Ouvia Falar Em Ti Por Isso Hoje Estou Aqui Eu Sempre Tive Tudo O Que Eu Quis Mas Te Confesso Não Sou Feliz Calça Apertada De Cinturão Toco Guitarra Faço Canção Mas Quando Eu Tento Me Procurar Eu Não Consigo Me Encontrar Escondo O Rosto Com As Mãos E Uma Tristeza Imensa Me Invade O Coração Já Já Não Sou Capaz De Amar E A Felicidade E A Felicidade Cansei De Procurar Por Isso Veio Buscar Em Ti O Que Eu Não Tenho O Que Perdi Vestido Em Ouro Te Imaginei Te Imaginei E Tão Humilde Eu Te Encontrei Cabelos Longos Iguais Iguais Aos Meus Tu És O Cristo Filho De Deus Tanta Tanta Ternura Tanta Ternura Em Teu Olhar Tua Presença Tua Presença Me Faz Chorar Me Faz Chorar Eu erro Os Olhos Para O Céu E A Luz Do Teu Amor Me deixa tão feliz Se, se jamais acreditei Perdoa-me, Senhor Pois hoje eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo